Música Olá telespectador da TV Mundo, está começando mais um Mundo de Radar, trazendo aí um mundo de informações, notícias, entrevistas. Hoje eu vou falar sobre um tema que está muito em voga nos dias atuais, vamos falar de bullying, que é, às vezes, um sofrimento imposto a jovens, pessoas, inclusive pessoas no dia a dia. E quem vai conversar conosco aqui é a Valdeniza Siri, que é psicóloga licenciada em pedagogia. Muito obrigado pela participação, Valdeniza. Obrigada a você pelo convite. Valdeniza, vamos começar aqui falando a respeito, justamente, eu dei aqui uma iniciação no tema bullying, mas como é que a gente pode definir esse nome e esse sofrimento que é causado aí às pessoas, que se chama bullying? É, o bullying é uma atitude agressiva e intencional sem motivo aparente. Ela ocorre espontaneamente por um determinado período de tempo, de várias formas, com agressões físicas, verbais, exclusão, maledicência, trocas de apelidos. O bullying ocorre de várias formas. O bullying, na verdade, é um termo que não tem tradução em português, porque ele significa uma atitude de agressão espontânea, de graça, é gratuito. O bullying, que é o agressor, a gente chama de bullying, ele é alguém que observa uma criança ou um adolescente que ele acha que é mais frágil do que ele, pode ser até fisicamente mais encorpado, mas como a pessoa é um pouco mais tímida, ou é um pouco mais reservada, é um pouco mais pacífica, o bullying escolhe aquela pessoa para perseguir. Agora, eu falei aqui no começo a respeito de jovens, crianças e tal. É a faixa etária mais atingida pelo bullying ou também os adultos sofrem esse tipo de problema? Sim, a gente percebe que o bullying pode já existir na pré-escola, mas ele se acentua mais no ensino fundamental e no médio. Depois, no curso superior, ele dá uma certa diminuída, porque o curso superior é, para o bullying agir, é mais difícil, porque ele encontra muitos oponentes. Na idade adulta, já no trabalho, você também pode encontrar bullies, chefes que praticam bullying com os funcionários, porque aquele bullying, que muitas vezes já praticou bullying na fase da escola, não se resolvendo com as suas questões internas, ele pode sim, depois, na fase adulta, já dentro da situação de trabalho, manifestar o comportamento de bullying também. Agora, vamos falar um pouquinho da parte mais prática do bullying. Vamos falar de exemplos, você que tem aí essa vivência, essa experiência, e você tem os seus pacientes também dentro do seu trabalho psicotérpico. Como que ele acontece no dia a dia, principalmente nas escolas? Olha, eu vou até citar um exemplo para você de uma garota, que foi um dos casos que eu acompanhei mais de perto, inclusive indo na escola, e a escola resistindo bastante em aceitar que existia a prática de bullying. Uma garota muito inteligente, mas uma garota muito retraída, muito reservada consigo mesma. Certo. E gostava muito de ir para a escola. De repente, ela começou a chorar, fazer o maior escândalo para entrar, e a mãe ficou enlouquecida, porque não sabia o que fazer. Ela ia para a escola, a escola do lado da casa dela, chorava... Quer dizer, isso para a família ficou a ideia de que ela não queria ir para a escola, porém também não se sabia o motivo. Não se sabia por quê? Porque ela também não falava. Porque vítima de bullying não fala que está sendo vítima. Essa é uma das grandes dificuldades dos pais poderem detectar, porque a vítima não fala. Então, quando a mãe colocou para mim, que estava acontecendo isso, a menina só ia para a sala se a coordenadora pedagógica fosse junto. Então, ela ficou assim, sem saber o que fazer. E acompanhando a menina, assim, ouvindo a menina no banho, foi onde a gente descobriu que realmente ela estava sofrendo bullying, porque ela chorava. E ela dizia, mas quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Eu não sei o que fazer. Ela falava sozinha isso no banho. E a mãe ouviu. E a mãe ouviu. Então, nós percebemos que era um garoto que estava praticando bullying com ela. Deu uns apelidos, que era, você é gorda, você é feia, você é assim, você é... E ela ficou com aquilo. Então, nós fomos à escola e falamos com o pessoal da escola, que estava vendo esse tipo de problema. A escola disse que não, que isso não estava acontecendo, que eles iam ver, mas que bullying lá não estava vendo. Mas, conversamos sobre essa criança que estava realmente deixando a menina nessa situação. E a professora ainda, como tem muitos professores que fazem isso, expôs a menina na frente da sala toda. Sei. Como assim? Mas por que você liga para o que ele te fala? Você não tem que ligar, para todo mundo ouvir. A menina se sinta pior ainda. Quer dizer, colocou a menina numa situação ainda pior do que ela vivia. Pior ainda. Agora, me fala uma coisa, como é que a gente consegue perceber, é claro que aí você está contando um caso em que ela chegou a chorar e tudo mais, mas nem todas as crianças e jovens talvez tenham esse tipo de atitude. Como é que os pais, os professores conseguem identificar um caso de bullying que às vezes está ali escondido entre os alunos? Na verdade, embora a vítima não fale, mas ela começa a apresentar comportamentos diferenciados. Ou começa a ter pesadelo, ou começa a oferecer resistência para ir para a escola, ou começa a ter vômitos, dores de barriga, uma atrás da outra, febre. E que depois que passa o horário da criança ir para a escola, ou até o adolescente, e ele não foi, ele fica ótimo. Mas quando chega na hora de ir para a escola, dá toda aquela somatização. Então isso já é uma sinalética que tem alguma coisa errada lá. E ele não está falando porque ele tem medo. Então, porque a represália que o bullying coloca para ele, que ele vai ter se ele abrir a boca, é muito pior. Entendi. E uma das coisas que é muito marcante é a queda das notas. Porque a vítima, tanto a vítima quanto o bullying, eles acabam tendo uma queda no rendimento escolar. Porque o bullying fica imaginando que de outras formas ele vai atingir a vítima. Mas isso já não é uma coisa normal dele? Ele já não tem essa, vamos dizer, essa direção ao longo do ano? Ele quer provocar alguém? Ele quer, na verdade, causar o sofrimento no outro? Isso já não dá uma média de notas que deixa ele numa situação complicada na escola? Não necessariamente porque o bullying, ele não age por um ano inteiro. Ele tem um período que ele faz aquela pressão massificante até ele perceber que ele desequilibrou totalmente a vítima. Entendi. Aí ele dá um tempo, ele fica satisfeito. Atingiu o objetivo. É, aí ele dá um... Depois é que ele vai buscar uma outra pessoa. E aí, no caso da vítima, o rendimento escolar dela também cai porque a escola passa a ser um terror. Então ele não presta mais atenção nas aulas. Ele fica o tempo inteiro preocupado qual vai ser a próxima ameaça. O que material dele vai estragar, o lanche que ele vai ter que dar, o dinheiro que ele vai ter que trazer. É extorsão mesmo, aquela coisa. Você já comprou o lanche que eu te falei? Uma mãe, há três dias atrás, no consultório, veio conversar comigo e o filho dela está sofrendo bullying. E ela não sabia, porque a empregada dela foi levar o garoto na escola e quando chegou lá, veio um outro e falou E aí, você vai dar o lanche que eu te falei? Porque senão eu vou te bater. Então, quer dizer, e foi o que eu... E esse acompanhamento é muito importante, né, Valdeniza? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. O papo, como você percebeu, é muito importante, inclusive, para o seu dia a dia. E aí, você que tem filhos, familiares, amigos, que também, todo mundo tem esses convívios naturais, né? E a gente vai voltar aqui com o tema com a Valdeniza Ciri, psicóloga. Hoje estamos conversando sobre bullying. É rapidinho, a gente volta já já com o Mundo de Radar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho